É a Subzinha? Não? É a Subzinha Na minha opinião é horrível Não, a Sub tá horrível na sua temporada Qualquer uma delas Tipo, de vez em quando ela quebra galho, sabe? Não é, se você não tiver, tipo, acabou as balas da doce trocar pra ela, beleza, mas tipo Não é uma coisa que O cara taca a ficareta e se taca a Subzinha Daí dá pra usar a Subzinha É que na minha opinião é a Subzinha Ela continua, tipo assim Tu tem que quebrar o escudo do cara com a doce Pra depois usar ela no finalzinho, né? Sim É, e eles nerfaram a de rajada A de rajada, tipo, quando tu dava duas rajadas Tu derrubava o cara, né? Agora ela tá nerfada, tipo Tu não consegue mais Ó, tem cara aqui também Tem um coletinho pro meu patinho Coletinho pro meu patinho É, cara ou é? É, cara ou é? Vai, vai, ele senta o tigrinho aqui mesmo? Bom, Rafa pra abraçar o tigrinho não tem nenhuma Matou o tigrinho Matou o tigrinho Tem passo vindo aqui Tem passo vindo aqui Acho que é player Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Vem aqui, Brian Vem aqui, Lucas Vem lá O que é o MPC? Pequeno que fofo É o GOV, um salto aqui pra lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tem um KOV, um Koiz Tinha um GOV pra nós usar aqui Usamos enquanto abre a porta ali Quem taca o empezão Tem que esperar o renazinho Tem um squad vindo aqui, ó Tem um squad vindo aqui, ó Tem um squad vindo aqui, ó Tinha três passos Tinha três passos Vai, que macaco, cara não tanca né, nunca tanca Eu, eu segurei o bagulho de, do R2 apertado e quando, aí eu passo Eu tenho 450 aqui, acho que vai ser Não tem nada explosivo hein Eu tenho explosivo, eu tenho explosivo Acho que é o N36 Vou puxar um coletivo Se vocês acharem uma lâmina gancho aí, só me dropa vim completar o A questão, a questão 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 Mas tem que ter mais A questão 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 O Foi os da coroa ali, ó. Querem ir lá? Vamos pegar o outro aqui, ó. Vamos pegar o outro aqui. Vamos aí. É ele, foi lá, vamos lá. E é os da coroa. E é os da coroa. Ó, o Renan foi pra lá. Eu tô de longe aqui, irmão, tô. Eu tô de longe aqui, irmão. Eles estão ali mesmo? Estão ali mesmo? Olha, tá vindo um vento, hein. Olha, tá vindo um vento, hein. Eles estão vindo aí das casinhas da frente. Eles estão vindo. Nossa, teve um kill, velho. Cê tá de longe. Tem duas motres pra nós metermos vasalhos, gente, louco? Vai, estão revivendo a minha galinha. Deve ser vindo os cards deles que tinham ido. Provavelmente, provavelmente. Tá demorado pra inventar. Tá demorado pra inventar. Óbvio. Vamos dar um azar. Vamos entrar esse túnel aqui. Ah, não. É um túnel. Ó, eles estão em cima da casa lá. Ó, tem limoto lá. Ó, tem limoto lá. Ó, tem limoto lá. Tá lá o card de frente. Tá lá o card de frente ali, ó. Tá arrancando o colher dele. Tá arrancando o colher dele. Bah. Me acertou. Filho da puta, é viciado. Filho da puta. É o Emry, né? É o Emry, né? Ele tá mirando em mim. Tira nele, tira nele. É o Emry? É o Emry. Dei 116 no Emry. Tem um cara em cima da montanha, velho. Tá vendo? Tem que ir pela esquerda ali. Tem que ir pela esquerda ali. Nossa, tomei outra, velho. Tem que ir em vida aí. Vamos pegar o trem. Vamos pegar o trem. Pera o trem. Rapaz. Rapaz, eu tô uma bala. Alguém tem vida aí. Não tem. Eu tenho vida. Aqui tem vida, ó. Aqui tem vida, ó. Tô usando, tô usando. Tô usando, tô usando. Cara, tamo vindo aí, velho. Nós vamos ter que largar aqui, senão. Nós vamos pro gato. É, bora, bora. Eles vão vir na traga. Eles vão vir na traga. Tem uma Renegate aqui. Tem uma Renegate, hein. Tem uma Renegate aqui, ó. Aqui tem colete. Aqui tem colete. Tem colete? Mas tá feio. Tá feio essa Renegate. Tem uma. 200 mil km já, né? 200 mil km já. 200 mil km já. Isso, cara. Essa aí rodou já. Vem por um quilómetro. Tem que ir pela... Aqui tem vida. Aqui tem vida. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi. Ali. Vai, não vai dar. Vai, não vai dar. Sem estamina? Isso aqui é um tiro, vai tudo nós pro saco 600,00 que tava usando aí, ninguém tinha aqui, ó Único dono Único dono Nunca pegou estrada de chão Não dá até perder Uau Vai, tá Tieta Eu virei pra eles não atirarem lá, entendeu? A tática Não, sai das anelos, tão louco, nem querendo a balde Eu quase sorteio, cara Passou faz quanto? É difícil, mas vai que é difícil O que foi o motor? Nossa, aqui vamos ficar aparado, imagina aí o movimento Fundiu no motor, cara É o trem não, é o trem não Pega o trem Vamos ganhar do trem, mano Fodeu rápido Meu Deus Fala, morri por que? Fala, morri por que? Que isso, eu não canto ver Fala, tem o metropelo Vamos pra cima de algum morro Olha o carro aí, ó Acabotando Tem Diego aqui, ó Ó, tem um arpão aqui, peguei Vai, o tigrinho tá indo em direção ao tigrinho, meu irmão Eu fodeu Droga só pra pegar ele e soltar Pega aí Pega aí Pega aí Tem que ir na frente Só não morra, né Não tem que estar assim Só não morra Deixa eu melecar o Renan Felipe do Branco Aí, obrigado Ó, o cara tá aqui, velho Tem mais gente? Tem mais embaixo aqui. Tem um carro descendo lá embaixo. Tentei movida. Cuida que eles são vivos, não ruxa muito. 110 do maluco que tá avisando, vermelho lá. Derrubei, derrubei. Vamos no chai então. Um pau que derrubou lá de trás, lá do fundo? O Demogorgon. Aonde que eles estão? Em cima? Derrubei pra cá, ó. Tem embaixo de nós aqui também. Tem embaixo de nós aqui também. Tá aqui, ó. Correu pra lá. Correu pra lá. Foi ele que pegou o carro? Foi. Foi. 116. É isso aí. Foi isso aí. Ó, tem cara aqui, ó. É um dos caras que tinha ficado pateando Tô buchando ele aqui Ele tem a equinação chegando Batalho todos ou não? Batalho todos ou não? Não, sobrou dois, esse aí e o outro skin grandona Deve ser voltado pro túnel, será que não? Voltar naquela moita em cima ali Ó, das costas Ó, das costas Sim Da onda as costas Caralho, tô muito mal de bala Tô bem, tô pegando Ó, tá aqui comigo Ó, tá aqui comigo Ó Meu Deus, quantos indivíduos malucos velho Bastante Eu tô com uma dourada ali Tem uma escar dourada Ó Aqui ó Eu tô com uma dourada ali né Ah, eu vou levar então Tô com uma dourada Isso, isso Eu já tenho três cohetas aqui Tá, tá Dobrou um cara velho Ele tinha vindo pra cá assim olhe cá Ele deve tá meio na spray Ele vai querer os amigos, pegar os amigos dele. Os outros ele deve ter pegado já, mas falta esse aí. É, esse aqui ele vai... Dá pra nosso amigo guardar um caixão aqui. Eu acho. Porque esse gado é forte, depois que ele não, ele vai te explodir também. Depois que ele não, ele vai te explodir também. Munição de sniper aí. Aqui, ó. E DM-4. Ah, eu tenho DM-4. Vambora. Vambora. Ó o cara aqui, ó. Será que era esse? Caiu direto. É, acho que era. Era uma skin colorida, grande? Não, preto. Ah, esse cara lá era de vermelho, azul, amarelo. É, o de vermelho foi o que eu dei 110 lá. Eu achei que ia derrubar de frente. Na nossa esquerda aqui, ó. Deve ser ele, deve ser ele. Tem barulho de carro. Ah, tá vivendo, velho. Ah, tá vivendo, velho! Vai, vai, vai! Não, não. Não. Verdinho Tá, bom Caiu um amigo dele virado pra baixo Ó tem um cara pra cá ó Tem um que entrou pra dentro do gás O gás, um rick explodiu Vambora Vambora Caiu agora Caiu agora Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Pega um jantar O gás aí mano, esse cara é forte Não Não Tem impacto do lado Tem impacto do lado Deve ser ele É ele vermelho Ah errei todos os tiros Eu vou cair Que nojo né Ah mano, só que encheu o saco Ah fudeu Vem embora Eu não tenho nada de vida Eu não tenho nada de vida velho Só tenho três espontas Bonra Bonra Tô dando um kit médicos, senão eu vou morrer Foda que até meu cartão ficou longe, não tem como pegar Ah Boa Deus do dourado Boa Deus do dourado Sempre tem um fio de uma puta sozinho pra vim foder né mano Sempre tem um fio de uma puta sozinho pra vim foder né mano Mas se não tava sozinho É, não tava, ele não tá direto É, não tava, ele não tá direto Nossa conta é nossa Ele tem quatro swat É, três trio Ah tá mano Tinha que matar alguém com vida velho Ah não entrei nisso Vamos ver, só vai Tem um renegade ali ó Tá mano, estamos na safe já não Não, não, só entra em mim como renegade Safe pra cá sim Safe pra cá Ó tem cara na direita ali Ah vai ter que ir direto pra safe Não, vamos pra safe mano, se quer qualquer outra coisa Ah, eu acho que tem cara ali embaixo da mão Ah, carrinho Ah, carrinho Nossa Vocês vão ter que pegar o negócio e subir na ponta ali eu acho Pra conseguir subir lá Sai da ponta 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 Não vai falar de eu vou deixar Não vai falar de eu vou deixar Não vai falar de eu vou deixar Não foi só nós que se lascamos na tendertade Não foi só nós que se lascamos na tendertade Não foi só nós que se lascamos na tendertade Olha os cara ali na frente ó Opa O cara só me comeu vivo aqui velho Me deu do mal puta Sai do Eminem Tá mal Derrubei um outro, derrubei o tigrinho O Eminem tá ganhando dois aqui Ih, já levantou Ih, já levantou Irrubei um Irrubei um Irrubei um Tô pulando, tô sem vida Tô sem vida Tentido pra caralho Tentido pra caralho Será que ele vai levantar os cara lá Eu subi de novo. Pera aí, Renan. Fica aí aberto não. Vem pra trás da pedra. Derrubei o Emelie que tá. Tá embaixo. O outro caiu, o outro caiu também. Fica aí. Tô indo. Tá desculpa. Cascamos, 156. O outro aqui do lado. Derrubei. Boa, boa. Nossa, é minha vida, velho. Eu ajudo o Renan, velho.